Tome, 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 tome amor, mega lojinha Be crowd Tchatira 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 Dicho você bem bolinha Tome, tome, tome Tome, tomme, tome Tome, tome, tome Cadê as paraibanas gostosas Hoje eu berei Tô desejando você Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome a minha mega longinha Tchatira 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 É Tome, 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 Tome. Cadê as Paraíbanas gostosas de Jefecão?